Cara, o que você tá fazendo com a sua vida, sério? Não, você quer se matar a isso? Você realmente acha que ninguém sabia que você tava lá com o Vitor, fumando, cheirando, sei lá o que vocês fazem? E aí, a princesa acha que vai ser diferente, que não vai acontecer o que aconteceu com a Bia, vai. Vai acontecer. Eu vi o que ela passou. Não quero que você passe por isso, amiga, pelo amor de Deus. Eu entendo que vício é difícil. É muito difícil. Cara, só que se você for fazer suas merdas, avisa, manda mensagem, lida, qualquer coisa. Agora você some com esse cara que... Cara, a gente se preocupa, Letícia. Sabe? A sua família, seus amigos verdadeiros, eu, a sua mãe, a Miriam. Cara, a Miriam tá muito mal. Ela tá mal, amiga.